Olha, música que faz bem em qualquer situação, principalmente hoje, que é uma quarta-feira, que na verdade tem cara de sexta-feira, não é? Luiz e Maurício estão aqui com a gente. Tudo bem, gente? Boa tarde pra vocês. Tudo bem, e vocês? Como estão? Boa tarde. Você estava acompanhando o Israel Rodolfo lá, estava cantando junto com eles. Cantando. Eu sou fã, né, cara? Eu tenho que... Você não é fã? Demais. Eu vi que você gostou. Israel Rodolfo eu gosto muito, né? Até porque eles nasceram... Um deles nasceu na minha cidade, viu? Jaraguá. Jaraguá? Você é de Jaraguá? Sou de Jaraguá. A gente passa direto pra fazer os shows. Então, toda vez que a gente vai ali pra cima, né, Tocantins, Maranhão, a gente sempre passa ali em Jaraguá. E hoje, Luiz e Maurílio, na Santa Fé, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Um show mais do que especial, com muito sucesso. Estou bem, pra que isso? Licença aí, furando o sinal, não é? Todos os sucessos da... Vamos lá, o refrãozinho, então. Licença aí, pra começar. Eu vou bater na porta dele, vou dar na cara dela, Eu vou sair entrando pela casa cadela, Mentira, eu vou beber, 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 Ouvindo o disco da Marília. Que maravilha. O pessoal preparou, inclusive, uma imagem. Se estiver pronto, pode soltar aqui, nós vamos discutir essa imagem. Olha só com quem vocês gravaram. Foi daquele DVD de Goiânia, de agosto? Foi. A gente já veio aqui depois que a gente gravou ele, uma vez. Pois é. Saudades do Adriano. O que é pior, o que é pior, hein? Não tá fácil pra mim, hein? É esse pedido pra voltar. Queima querendo acerir, vem com os dois. Chama, o que é pior, o que é pior. Não parece, né? A ficha não caiu aí. Vocês não acreditam até hoje nisso, né? Deve ter acontecido com muita gente, da mesma forma, né? E assim, ele que espanhava uma energia tão boa, né? A gente percebe aí, durante o trabalho dele. Não, eu sei que você tá falando, assim, do artista, mas você chegou a conhecer... Sim, nós entrevistamos ele aqui. Ele é maravilhoso. Ele sentia isso, né? Nossa Senhora. O que mais você lembra dele? Cara, eu não lembro... Assim, eu lembro dele falar sério comigo, que ele me falava muita coisa de carreira, assim, sabe? Ele me ligava muito nas coisas. Mas eu não lembro de... De ele tornar isso muito pesado, assim, entendeu? Ele falava rindo. Eu lembro que ele sempre... Ele era um cara que tinha muita fome de sucesso mesmo, assim, sabe? De estourar. Ele era um cara que sabia o que ele queria. E ele falava... Mesmo com o jeito extrovertido dele, de lidar com todas as situações, na brincadeira, mas ele era um cara muito focado, muito focado. Aí ele falava assim, não, agora, se eu não estourar... Aí você achar que ele ia falar assim, não, agora eu paro, né? Ele falava assim, não, eu vou tentar de novo. E ele diria assim pra vocês agora, tô bem. Vamos lá em homenagem a ele, um trechinho da música Tô Bem? Tô bem, meu irmão Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçada do cabelo ao coração E eu não consigo me desapegar Mas tô bem, tô bem, meu irmão Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Claro, tem muito sucesso Mas qual é a música de outro artista que vocês cantam no show também? Ou não canta? Várias, né? Várias Por exemplo, o objetivo é sempre animar o povo É, é Deixa eu ver aí Lembra uma pra animar, então Ah, ixi Maria Você falou pro cantor Canta agora É a mesma coisa que falar Não vai sair nada Ah, não, mas deixa eu te falar Hoje tem na Santa Fé Eu acho que vocês já estão devendo isso pra gente já Pois é, a gente espera vocês Estão devemos, então É, terceira que a gente vem aqui Vocês nenhuma, até então Eu não vi vocês num show nenhum E amanhã é feriado, né? Pois é, cara A gente fica o convite aí Com certeza Quem compôs essa música aqui Será que levou uma multa? Furando o sinal? Vamos lá, o trechinho Vamos Olha, eu quero reforçar o convite pra você Você que tá acompanhando o Jornal do Meio Dia Em casa, pela internet também Hoje tem show dos meninos Lá na Santa Fé Não perca, porque amanhã é feriado Então, hoje é sexta-feira Tá certo? Vamos fazer o seguinte Obrigado pela participação de vocês Obrigado, gente Muito bom conversar com vocês Ouvir vocês Obrigada Muito obrigado Nós vamos pro intervalo com vocês cantando Pode ser? Bora, bora Escola uma música e vocês mandam Vamos, vamos Pra que isso? Bora Pra que isso? E se lá com essa talha vem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandono e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, meu melhor, me tratar, feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso?